Olá, Cassiano Bittencourt pelo Visão do Estrategista, hoje para comentar eco-rodovias. Ficou aí da semana anterior, que a gente acabou adiantando o Grupo Pacaembu. De qualquer forma, finalmente chegamos aqui, então a empresa trabalha principalmente, como a gente pode ver aí pela abertura da Receita Bruta, com concessão rodoviária, isso já era esperado, já é conhecido já na empresa. Assim que eu comecei a analisar, eu já percebi o porquê que eu não tenho ativos desse setor na carteira, isso eu vou comentar mais para frente, a gente vai ver ali, o Covid afetou a empresa, mas a operação é surpreendentemente resiliente, eu não esperava que a operação tivesse respondido tão bem assim, especialmente com acompanhamento paulatinamente de como está fluxo em estrada e por aí vai, definitivamente a operação não é um problema para mim, a gente vê uma queda considerável no desempenho mensal de pedágio, como a gente pode ver na tela, isso na análise comparável, tirando ali algumas rodovias que não estavam no período anterior, e também como nos dados consolidados, como a gente veio para frente, a operação vem normalizando, se não me engano ali desde abril começou já a dar uma recuperada, os efeitos na Receita Líquida, como a gente pode ver aí, são módicos perto de outros setores, de como outros setores sofreram, especialmente se a gente pensa em varejo, a queda de 7,5%, nada muito agressivo, o EBITDA também é afetado de forma controlada, em grande parte pelo dinamismo de ajuste da operação, a redução de pessoal e outras medidas ali ajudaram a reduzir o custo, a gente vê isso aí claramente na tela aí, o custo dos caixa, então assim, isso aí mostrou claramente um dinamismo bem positivo da empresa, já possibilitando ali lidar com uma situação um pouquinho mais complicada, o lucro líquido tem forte crescimento, não pelo operacional, como a gente vê, que acaba afetando negativamente ali o EBITDA, a redução do EBITDA, mas pelo resultado financeiro, a alavancagem é natural para a empresa de infraestrutura, então assim, um pouco mais alta, 3,3 vezes dívida líquida sobre EBITDA, a composição e detalhe do endividamento aí na tela, como a gente pode ver, só para ter uma noção de como é que está encaixado aquilo ali por CDI, TJLP e por aí vai, o cronograma está mais alinhado após a captação de 1 bi pela ECS, pela Eco Rodovia Concessão e Serviços, com prazo de 3 anos, que foi agora em julho, a gente vê ali adicionado numa linha a mais, por quê? Porque julho já era o terceiro trimestre, então não entra nessas contas, de qualquer forma, além disso, já estão inclusas ali a captação de 1.2 bi na holding, nota promissória com prazo de 2 anos, que foi captada em abril, 250 milhões pela EcoSul, uma subsidiária em cédula de crédito bancário, um ano, com prazo de um ano em junho, também em junho, 106 mil, milhões, desculpa, liberados ali como subcrédito de financiamento do BNDES, da Eco 135, também em junho, como eu falei, então assim, a empresa garante ali, pelo dito na teleconferência, a não necessidade de captação até o segundo semestre de 2021, que é super positivo, deixa aí um espaço aí sem problema com solvência, liquidez e por aí vai. Além do resultado resiliente, a empresa deu a entender, a diretoria, né, na teleconferência, que o efeito de força maior aí a pandemia pode gerar, eventualmente, vamos chamar de abono aí, mas um benefício financeiro no futuro, mesmo que tenha que ser judicializado com o Estado, com o governo federal ou qualquer coisa do gênero, então assim, acaba que pode vir aí mais um positivo, compensando parte da perda nesse período. O operacional é indiscutivelmente positivo, né, para a gente encerrar, e mais do que isso, o preço 38% abaixo da máxima recente em janeiro, como a gente pode ver, e 27% abaixo do pré-derrocado ali, então, do que a gente tinha um pouquinho antes de, de fato, a pandemia tomar o mercado e acabar afetando negativamente o preço dos ativos em geral. Não vejo justificativa para a empresa estar descontada desse jeito, então o preço é algo que eu vejo como positivo. O setor, no entanto, para mim, é justamente a parte impeditiva, extremamente vinculado com a instituição governamental, seja ela estadual ou federal, extremamente passível de judicialização, as operações, concessão, e por aí vai, a segurança jurídica no Brasil é frágil, isso a gente conhece, sabe, a segurança jurídica aqui é muito complicada, tempos atrás vai ser uma matéria, falando justamente de empresas de concessão que não tinham investido grande parte do que era esperado, justamente porque tem uma insegurança da continuidade daquele contrato, e aí você investe o suficiente, troca o governo, eventualmente te tiram dali e você ficou com aquela perda violenta em algo investido que passa para uma outra concessionária. Então, assim, possibilidade sempre presente, além disso, de passivos gerados por possível atividade corruptora no passado, então isso aí é sempre algo constante, a gente nunca sabe o quanto já foi, de tudo o quanto é possível atividade ali, que tenha algum link criminal de corrupção, já tenha sido resolvida. E o fato do setor operar com uma alta alavancagem, é natural, o setor não é um problema, deixa ele mais fragilizado para aguentar uma possível penalização, multa ou qualquer coisa do gênero mais forte, que pode afetar as contas de jeito de deixar ele insolvente ou incapaz de cumprir as obrigações financeiras e obrigações judiciais que possam vir acontecer. E o governo sempre tem a opção de, eventualmente, simplesmente dar o pé neles, tocar eles dali e aceitar uma outra empresa para concessão, não estou dizendo que é uma prática, mas é algo que eu não acharia surpreendente e absurdo. Então, assim, essa é a grande questão que me deixa sem qualquer vontade de alocar qualquer tipo de capital aqui. Então, nesse setor eu não tenho, pelo menos nesse momento, com o nível de segurança jurídica que a gente tem, com o histórico de problema de corrupção com relação à concessão, com relação a esse tipo de vínculo, empresa privada, governo, que nós tivemos aí nos anos recentes, eu não tenho qualquer interesse de ter participação nesse setor no momento, mas eu reforço que, se isso não é um problema, a empresa em si é bem positiva e o preço é bem positiva e o preço está, sim, bem atraente. Então, dúvida? Eu estou sempre no Instagram, roubo e esticou um sim, só ir lá falar comigo, não vejo nenhum problema, sempre respondo. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe. Até a próxima análise. E aí Obrigado.